Show! Não tem graça sem você Fiz promessa, paguei mico Admito, desiste e não dê Eu confesso, me apaixonei de graça E essa fissura por você não passa Eu estou feita E você nem acredita Aquela camiseta que você me deu Lavei, botei no sol e ela encolheu Mas o que não encolhe é o amor que por você eu sinto Olha, eu te juro, eu não minto E quando a gente se encontrava lá na praça Sorvete, pipoquinha, mas que tempo massa Agora você vem querendo me deixar Sabe quando eu vou te esquecer, viu? Quando o frajola com bebê, viu? Sabe quando eu vou te tirar do coração Quando o cebolinha der um banho no castão Sabe quando o meu coração vai tirar trégua Quando o coiote alcançar o papalagos Mas não venha me pedir, por favor, que eu te errei Só vou te esquecer quando o coiote alcançar o cheiro Já faz uma semana que estou sem te ver E a minha vida não tem graça sem você As promessas paguem-me, coadmito, desisto e não dê Eu confesso, me apaixonei de graça E essa frisura por você não passa Eu estou frita E você nem acredita Aquela camiseta que você me deu Lavei, botei no sol e ela encolheu Mas o que não encolhe é o amor que por você eu sinto Olha, eu te juro, eu não minto E quando a gente se encontrava lá na praça Sorvete, pipapinha, mas que tempo massa Agora você vem querendo me deixar Sabe quando eu vou te esquecer, viu? Quando o frajelo comer o fil-fil Sabe quando eu vou te tirar do coração Quando o cebolinha der um banho no castão Sabe quando o meu coração vai tirar trégua Quando o coiote alcançar o papalagos Mas não venha me pedir, por favor, que eu te errei Só vou te esquecer quando o tom pegar o xerri Sabe quando eu vou te esquecer, viu? Quando o frajelo comer o fil-fil Sabe quando eu vou te tirar do coração Quando o cebolinha der um banho no castão Sabe quando o meu coração vai tirar trégua Quando o coiote alcançar o papalégua Mas não venha me pedir, por favor, que eu te errei Só vou te esquecer quando o tom pegar o xerri Se joga, se joga, se joga O ximaga, o tom, o xerri, o pio-pio E o papalégua, e também o Guajala Oi, eu gosto de todos Ximaga, o ximaga, o ximaga e o moído O ximaga, o ximaga, o ximaga, o ximaga Ai, eu gosto de todos E o pé, Deus e moi Obrigado.